Na prática, Dagi, o que é sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar? Talvez você já venha há muito tempo tentando fazer uma série de coisas para se livrar da dívida, para negociar com o banco, para diminuir seus gastos. Tantas coisas que eu vejo que as pessoas fazem na tentativa de acertar, mas acabam muitas vezes tendo um pequeno avanço, mas logo voltando para o estágio anterior. É sobre isso que a gente vai falar. Para você que está chegando aqui na minha rede social, muito prazer. Eu me chamo da G.L. Vipert, é uma alegria ter você aqui. Eu sou especialista em ataque às dívidas. É isso mesmo. Eu ajudo pessoas que ganham salário, que recebem por mês, a sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar. Vamos lá, vamos começar começando. Se você está chegando aqui pela primeira vez, é porque você, muito provavelmente, está devendo cheque especial, está com dívida no cartão de crédito, já fez empréstimos para tentar cobrir o cartão e acabou se endividando de novo, tentou negociar com o banco, mas acabou incorrendo em negociações que triplicaram a sua dívida e várias coisas que podem ter acontecido com você até aqui. Eu chamo de caos financeiro, turma, uma pessoa que rala pra caramba e não consegue ver para onde vai o dinheiro de tanto esforço, de tanto trabalho. Eu chamo de caos financeiro uma pessoa que tem mais de 30%, 40% da renda comprometida, seja com dívida de cartão, seja com empréstimo, seja com consignado. Eu chamo de caos financeiro uma pessoa que está nesse cenário, que já não consegue ter a alegria de viver o dia a dia, porque as dívidas tiraram o sono. E eu sempre me emociono, vocês já vão se acostumando quem está chegando aqui, porque meu olhinho enche de água, porque eu sei que se você está aqui, é porque você está passando por algo que eu já passei. Eu vou ter a oportunidade de contar a minha história para vocês, mas mais importante do que isso, eu quero que você saiba que eu entendo o que você está vivendo hoje. Então, se você não tem paz para lidar com o seu dinheiro, se hoje abrir a conta do banco, administrar as suas contas, não é algo pacífico na tua vida, não é algo que você faça com alegria, significa que você está vivendo num caos. E a dívida é mais uma coisa desse caos. Então, o caos financeiro é não ter paz com o seu dinheiro. Caos financeiro é trabalhar, 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 e nem saber para onde vai o dinheiro que você tanto trabalha. E sim, mesmo que você ganhe um salário mínimo, fazer o salário sobrar é para que não é você investir em ações, investir em fundo imobiliário. Eu costumo dizer que o que mais me emociona aqui é quando os meus alunos, quando as pessoas que me acompanham falam poxa, Dadi, através do seu método, através do que você ensina, hoje eu posso levar o meu filho para comer uma pizza no final de semana, para levar ele para um sorvete, como a minha aluna postou esses dias, agora eu posso pagar um pastel com caldo de cana para o meu filho, colocar comida na minha mesa, comprar fruta, verdura, comprar carne. Então, fazer o salário sobrar, é fazer sobrar o dinheiro que você ganha para você viver sua vida. Você não vai me ver falando que eu quero que você invista em fundos imobiliários, que você tenha que investir com CDB, CDI, CDB, soprinhas de letrinhas das finanças. Eu quero que você tenha paz nas suas finanças, e que principalmente ao sair do caos financeiro, o seu salário sobre, e você volte a viver. E eu fico muito feliz, várias pessoas falando aqui, que estão aqui pela primeira vez, fico muito feliz, porque eu estou aqui para te dizer que sim, além do horizonte, existe um lugar, onde mesmo você tendo dívida, você pode ter paz. Você pode negociar suas dívidas, pagar suas dívidas por um valor justo, negociar suas dívidas, e hoje eu quero falar mais sobre isso na prática com você. Primeiro ponto que eu quero que vocês entendam aqui, tá? Independente da sua dívida, tá? Independente de qual dívida você tenha. Então, presta atenção aqui comigo agora. Agora eu quero que você olhe para a sua vida, tá bom? A gente vai olhar junto. Daji, eu recebo o meu salário, presta atenção aqui comigo, eu recebo o meu salário, e antes mesmo do dinheiro bater na conta, eu tenho muitos empréstimos consignados, eu tenho até um cartão de crédito consignado que desconta o mínimo no meu contra-cheque. O que é sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar com relação a essas dívidas? É muito provável que, dentro do teu contra-cheque, dentro do teu pagamento, essas dívidas que você contraiu, seja para reformar a sua casa, seja para fazer uma viagem, independente, até mesmo para pagar o cartão de crédito, que essas dívidas existe sim a possibilidade de você reduzir os juros, de você reorganizar essa dívida, de forma que a parcela que seja descontada seja um pouco mais leve, de ao invés de você só pagar o mínimo do cartão de crédito consignado, você poder fazer o parcelamento dessa dívida e pagar em suaves prestações, mesmo que seja em 60 meses, porque o cartão de crédito consignado, do jeito que está hoje, você não vai pagar ele nunca, porque você só paga o mínimo e a dívida não diminui. Então, sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar com relação ao dinheiro que desconta do contra-cheque, significa sim, através de três pilares, clareza, preparação e negociação, você renegociar essas dívidas para que o peso de desconto no seu contra-cheque, seja você assalariado público, seja você assalariado de CLT, seja você aposentado ou pensionista, seja um pouco menor, ao você pagar menos juros para o banco, pagar um juro justo ali naquelas dívidas que descontam direto na folha, direto no contra-cheque, direto no olherite, ao você reorganizar aquelas dívidas, através de renegociação dessas dívidas, você vai sim poder fazer o seu salário sobrar. E é claro que existem provavelmente outras dívidas na sua vida, mas nós começamos um ataque às dívidas sempre do começo para baixo, eu falo, a gente vai começar a entender nas suas dívidas quais são as oportunidades de renegociação, de redução de juros. Então entenda algo, talvez você está tendo contato com essa oportunidade pela primeira vez, ou talvez você já ouviu que é possível negociar, mas talvez você não saiba como, ou você nem tenha noção de que isso é possível para o seu caso, mas eu quero te dizer que são três pilares. Clareza para entender o que são essas dívidas, qual que é a taxa de juros, preparação para entender os meios de negociá-la, e definitivamente ir para o ataque às dívidas, que é o terceiro pilar, que é negociação. Então, o que é na prática, sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar com relação às dívidas do contra-cheque? É isso que eu falei, renegociação, para reduzir juros, para readequar o valor de parcela a um valor que você possa pagar, e principalmente com relação ao cartão consignado, que aquela dívida seja negociada. E aí eu quero começar perguntando aqui, respondam para mim, vocês têm dívida de consignado e cartão consignado? Escreve assim, consignado, cartão consignado. Tem alguém aqui que tem cartão consignado? Comenta para mim essas duas dívidas, por favor. Quero ouvir vocês com relação a isso, tá? Eu falei para você sobre as dívidas do contra-cheque. Vamos descer um pouquinho mais? O que acontece na vida de um assalariado? A gente entende que descontou tudo ali do pagamento, o que acontece? O dinheiro cai na conta. Quando o dinheiro cai na conta, é comum que ali na conta já exista um negativo do cheque especial. Em seguida, nós temos os cartões de crédito e os produtos bancários, as tarifas e taxas e tantas outras coisas que o banco desconta, que talvez você paga sem nem saber que você não precisava pagar. O que é sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar com relação a cheque especial e cartão de crédito e os empréstimos pessoais? São três tipos de dívida que talvez você tenha as três ou talvez você tenha só um. Só o negativo, só o empréstimo ou só o cartão. Não importa. A regra aqui vale para todos, tá? Essas dívidas, empréstimo pessoal, cartão de crédito e negativo de conta, eu sei que você já sabe, mas não custa lembrar. São os juros mais caros do mundo. Não são os juros mais caros só do Brasil. Mundialmente falando, o Brasil está entre os países com maior taxa de juros cobradas nos empréstimos, limite, cartão. Logo, se você deve cartão, empréstimo e limite, mesmo que você esteja em dia, tá? Eu não estou falando de quem está em atraso, eu nem falei de quem está em atraso. Estou falando de você que está ralando igual um camelo, igual uma camela para manter em dia. Essas dívidas, elas podem ser renegociadas. Eu estou falando de através de clareza, preparação e negociação, grava esses pilares, anota num caderno, você pode renegociar essas dívidas. O cheque especial, negativo da conta, pode ser parcelado. O cartão de crédito pode ser parcelado sem triplicar a dívida através de parcelamento de fatura. Você pode sim parar de pagar mínimo, parar de pagar fatura pela metade, parar de pagar parcelamento de fatura e negociar do jeito certo. E você pode, os seus empréstimos, eu tenho 99,9% de certeza que estão muito acima da taxa média praticada pelo Banco Central do Brasil. Ou seja, se você tem empréstimo pessoal, empréstimo que desconta da conta ali com o banco, é muito provável que a sua taxa esteja acima de 1,5% e você está pagando muito juros. Na vida real, eu vejo que as pessoas pagam 3, 4, 7, 12. A última que eu vi foi 17% de juros ao mês. Não estou falando ao ano. Então, o que é na prática sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar com relação a cartão de crédito, negativo de conta e empréstimo pessoal? Renegociar essas dívidas. Porém, para renegociar, você vai precisar parar de fazer do jeito errado e começar a fazer de um jeito certo através de clareza, preparação e negociação. E é exatamente isso que eu vou começar a te mostrar nesse aquecimento e é exatamente esse caminho que eu vou apresentar para você no evento que começa no dia 26 de setembro e vai até o dia 30 de setembro. Que sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar é renegociar as suas dívidas de uma forma que seja humano e justo para você. Só que ao eu explicar isso, principalmente com relação a essas três dívidas, cartão de crédito, limite da conta e empréstimo, é provável que você me diga eu já tentei negociar. O banco não negocia. Eu já tentei no banco. O banco não aceita a minha negociação. Eu já tentei trocar uma dívida por outra. Eu já tentei seguir até essas fórmulas malucas de parar de pagar e eu não dei conta porque eles ficam me ligando insistentemente e eu quero te dizer algo aqui muito importante agora. você vai conhecer a minha história. Em algum momento desse caminho eu vou contar um pouco do que que eu passei. E eu sou contadora por formação com muito orgulho formada numa faculdade federal aqui de Mato Grosso que é o FMT. Eu trabalhei no banco desde os meus 19 anos e nem sendo contadora e nem sendo funcionária do banco eu sabia o jeito certo de negociar o meu cartão o meu negativo e o meu empréstimo pessoal. Três dívidas que me tiraram muito mais que dinheiro. Me tiraram vida. Hoje pela manhã cá estava eu fazendo terapia. Faço terapia toda segunda-feira às 7 horas da manhã. Beijo Paola. E aí eu falei pra ela é muito engraçado como ao dar aula aquela dor que eu sentia lá atrás eu me lembro dela e eu me conecto com as pessoas que me acompanham porque foi uma dor profunda dívida não tirou meu sono só dívida não tirou só dinheiro porque o dinheiro eu paguei mas e a vida que tirou de mim? Quatro anos tão bonito da minha vida que eu poderia ter sido mais alegre mais feliz e que literalmente eu sinto que foi roubado porque eu permiti. Então se eu estou falando pra você que existe um novo jeito eu não estou dizendo que vai ser fácil eu não estou dizendo que vai ser com uma ligação eu estou dizendo que é através de um caminho e já te adianto que é um caminho que leva aproximadamente um ano que pra algumas pessoas acontece em quatro meses outras em seis outras em nove e outras em dois anos porque cada caso é um caso mas o que você precisa estar ciente é que não é o jeito tradicional de ligar no banco e pedir pelo amor de Deus parcela minha dívida porque minha situação está difícil porque isso não funciona se funcionasse você não estava aqui diante da minha frente então o que eu quero que você entenda eu falei aqui pra você do grupo de dívida com garantia os consignados o cartão de crédito consignado agora eu falei pra você do grupo de dívida que mais dói normalmente na tua vida que é o cheque especial negativo da conta o empréstimo e o cartão de crédito então é através sim de clareza preparação e negociação que a gente renegocia essas dívidas que nós vamos atrás de renegociações pra essas dívidas pra que o tanto que você deve seja sim diluído em parcelas porque não é justo você trabalhar igual o filho da mãe igual o condenado igual a condenada e não dar conta de pagar todas as suas contas e depender do negativo da conta pra passar o mês ou depender de pedir dinheiro pros outros se a pessoa tá no caos financeiro e o salário dela não tá sobrando qualquer outra dívida que normalmente a pessoa tem dívida com gente pegou dinheiro emprestado comprou coisa com os outros e não tá conseguindo pagar ou até mesmo dívida com agiota então o que que é né sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar com relação a essas dívidas eu tô até meio tímida aqui pra falar mas vou falar porque eu não sei se a pessoa tá aqui vendo né mas a gente foi esses dias num restaurante comer e aí a pessoa ei você trabalha com um negócio de dívida né aí eu falei aham aí ele falou assim não mas e como é que faz com dívida com pessoa aí eu falei assim tem que negociar não mas aí se eu negociar com a pessoa ela não me empresta mais dinheiro aí ele saiu fugiu de mim eu brinco né porque de fato se você tá devendo mil dois mil três mil pra alguém e você não consegue pagar isso do seu pagamento sim você vai precisar negociar e isso é possível sim através de um bom reparcelamento ou talvez priorizando pagar essa pessoa em detrimento a pagar uma dívida bancária e aí é onde as pessoas já ai meu Deus essa mulher vai mandar eu parar de pagar minhas contas não eu não vou mandar você parar de pagar suas contas vou pagar vou ensinar você a negociar mas perceba que às vezes você tem um cartão de crédito que a fatura é três mil reais e você deve uma pessoa três mil reais sim você pode pagar a pessoa com três mil reais se você tiver os três mil reais e negociar o cartão então perceba que numa ordem de prioridade por mais que o cartão de crédito tenha um juro mais alto na vida real dever pessoas tira o sono na vida real dever pessoas tira pais e se você deve um agiota pior ainda porque coloca muitas vezes a sua família em risco dependendo da cidade que você mora porque tem agiota brinca tem agiota bombonzinho tem agiota que não é tão bonzinho assim então o que é sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar com relação a esse grupo de dívida que fica desse lado aqui vocês vão entender porque são quatro quadradinhos assim eu chamo de quatro quadrantes sair do caos financeiro é negociar essas dívidas você dormir não dormir mais e acordar pensando que está devendo aquilo e o mesmo vale para o grupo que eu chamo do grupo das dívidas com consequências severas que são as dívidas com impostos IPVA do carro luz água dívidas que você acabou acumulando tá dívidas que você acabou acumulando por conta de priorizar muitas vezes outras dívidas tem uma pergunta aqui que eu acho válida responder agora tá ah Daj então eu já entendi o negócio é deixar de pagar essas dívidas o negócio é eu não pagar essas dívidas se você simplesmente não pagar essas dívidas e falar não vou pagar seja o que Deus quiser o nome disso são dois nomes tá primeiro vulgarmente falando chama calote agora legalmente falando chama má fé vulgarmente falando você não vai ficar em paz dando calote e legalmente falando você pode ser executado judicialmente por não pagar as suas dívidas se você me encontrasse há dois anos e meio eu fazia parte do grupo de educadores financeiros que falava não deixa o cartão de crédito para depois eu fazia parte desse grupo tá de educadores financeiros até que hoje eu tenho 1800 alunos e eu sei que chegam pessoas desesperadas no meu método porque estão sendo executadas por não pagarem suas dívidas e não entrarem em negociação então entenda algo pra você que me perguntou a sua pergunta é legítima Daji eu tenho que deixar de pagar pra negociar depois eu entendo que muito provavelmente todos vocês que estão aqui receberam essa informação que é só deixar de pagar de fato ao deixar de pagar uma dívida o banco se movimenta pra receber de você mas dependendo a proporção da sua dívida para quem você deve e qual é a situação que você tem se imediatamente ao atrasar uma conta ou seja no dia 1 que você atrasar uma conta você não estartar uma negociação não começar uma negociação você tá correndo um risco colocando você e sua família em risco então você tem através de uma negociação a possibilidade de negociar todas as suas dívidas sem precisar dormir com a sensação de estar sendo um caloteiro e sem dormir com o perigo de acordar com o oficial de justiça na sua porta e é isso que precisa estar claro pra vocês e turma eu vou fazer uma aspas aqui outra coisa que aconteceu hoje tá eu saindo do condomínio hoje né eu moro bem pertinho do trabalho saindo do condomínio vejo um carro da polícia e era um policial civil aí o policial civil falou peraí 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 eu levei um susto falei ai meu Deus será que tá acontecendo alguma coisa e aí eu esperei né eu tava esperando meu carro venho de Uber trabalhar tava esperando chegar meu carro aí o policial chegou ei o tom dele eu não gostei ei você conhece essa pessoa aqui não sei o que lá que eu tenho que entregar uma intimação eu falei assim moço ó eu entro aqui trabalho e vou embora então eu não conheço essa pessoa porque eu mudei nesse prédio tem pouco tempo e aí eu falei assim eu não conheço essa pessoa o senhor pode tocar na portaria e como é que eu toco na portaria o senhor aperta ali eu não tinha patavinas a ver com aquela situação e eu fiquei extremamente apreensiva não gostei primeiro que o cara era policial chegou num caveirão enorme eu me assustei e aí eu falo né você quer passar por a situação de ter um oficial de justiça batendo na sua porta você não quer né e nem precisa porque você não precisa deixar as coisas chegar nesse ponto sabe quem que sofre esse tipo de situação quem age de má fé quem não paga suas contas quem não busca o banco pra negociar quem não quer negociar suas dívidas então nada do que eu vou falar aqui foi importante você fazer essa pergunta porque nada que eu falar aqui vai ser sobre dar calote e não pagar porque na minha experiência prática eu sei que sim os bancos executam é claro que não é todo mundo que é executado mas pra que que você vai ficar se importando se o banco executa ou não sendo que você pode negociar o banco executa quem não negocia o banco executa quem age de má fé e má fé aqui não é mau caratismo é o ato de não pagar e não procurar negociar porque a pessoa simplesmente some no mundo e isso eu não recomendo que você faça tá bom vou dar sequência aqui tá e agora eu quero explicar um pouquinho pra você o seguinte por que que isso é possível pra qualquer pessoa por que que você afirma tão categoricamente que isso funciona pra quem ganha 10 mil pra quem ganha mil pra quem deve 30 mil pra quem deve meio milhão de reais ou quem deve um milhão de reais eu tenho aluno que deve mais de um milhão de reais eu tenho aluno que deve 50 mil e eu tenho aluno que deve 30 mil por que que isso funciona pra todo mundo depois que como eu falei vocês vão ter oportunidade de conhecer a minha história mas depois de ajudar muitas pessoas né sem contar os meus alunos todo mundo que eu ajudei através de consultoria particular eu comecei a ver que foi assim que eu desenvolvi o método que peraí esses três pilares clareza, preparação e negociação são aplicáveis pra qualquer pessoa porque qual é a diferença de um empréstimo pessoal de 100 mil e um empréstimo pessoal de 30 mil eles são iguais a diferença é a proporção da dívida mas todos eles tem uma taxa de juro todos eles tem um contrato todos eles tem uma pessoa envolvida ali um CPF que fez combinados todas as dívidas todas as dívidas passando por esses três pilares clareza, preparação e negociação possuem uma alternativa e às vezes pra espantar vocês a alternativa é aceitar que a dívida tá no melhor patamar que ela poderia tá e eu vou dar um exemplo pra vocês eu tenho uma aluna minha que é a Glória que ela tem um empréstimo consignado cuja taxa é 0.91 aquela dívida não tem que mexer só que a Glória só teve paz mental com relação a essa dívida no momento que ela passou por clareza preparação e negociação a Glória entendeu com clareza que aquela era a dívida menos grave que ela tinha porque a taxa de juros está no menor patamar possível o valor da parcela está adequado pra margem dela e com a reorganização que ela fez de todas as outras dívidas mais graves e mais caras ela está conseguindo pagar e nesse momento qualquer coisa que ela faça pra tentar pagar de trás pra frente pra tentar se matar pra trocar uma dívida por outra é burrice nem vou falar que não é inteligente é burrice então a Glória ela tomou um banho de paz mental quando ela entendeu que aquela dívida não era tão ruim assim mas ela não tinha clareza ela não tinha preparo e ela nem tinha ido pra uma tentativa de negociação antes de ter essa paz e ela precisou passar por esses três estágios por isso que eu quero que você entenda que não importa o quão ruim esteja a sua situação eu não sei vocês mas quando eu estava com dívida eu achava que ninguém tinha um caso pior que o meu eu pensava assim como é que pode ter no mundo alguém que deva mais do que eu ganhando quatro mil reais porque eu ganhava quatro mil e devia cento e vinte mil hoje eu vejo que tem casos mais graves que o meu mas naquela época eu achava que o meu caso era o pior do mundo você acha que seu caso é muito complicado coloca aí pra mim nos comentários agora vamos avançar um pouco mais eu preciso deixar claro algo aqui porque eu sei que está chegando gente nova todo dia então tudo que eu falo aqui turma é pra CPF pra CPF de gente que ganha por mês então se você é empresário eu fico muito feliz de ter você aqui mas tudo que eu vou falar aqui é CPF tá bom não é pra CNPJ tudo que eu vou falar aqui é pra quem tem um CPF e é assalariado ganha por mês tem gente que fala assim ah mas eu sou autônomo o meu método é mais voltado pra quem é assalariado você vai absorver o conteúdo mas o meu método é voltado pra quem é assalariado então se você tem dívida no CPF você vai conseguir absorver esse conteúdo mas é importante eu deixar isso claro pra você agora o que também é importante vocês saberem o que não é porque quando as pessoas me encontram elas falam assim hum já sei já sei já sei peraí essa menina vai me ensinar a deixar de pagar já falei sobre isso aqui não essa menina já sei ela vai falar pra eu fazer renda extra ela vai falar pra eu começar a vender infoproduto pra eu me afiliar a Shein pra eu me afiliar na Shopee fazer renda extra não essa menina vai mandar eu vender a minha casa inteira pra fazer desapega essa menina vai fazer eu ganhar renda extra e aí eu quero aqui começar com vocês inclusive desmistificar esse tema de renda extra turma quando eu decidi falar pra quem trabalha por mês né pra quem é assalariado algo que tava muito claro na minha cabeça é que são pessoas que trabalham são pessoas que acordam cedo se arrumam deixam seus filhos na escola pegam um transporte vão pra casa vão pro trabalho trabalham muito porque eu não conheço emprego que trabalha pouco eu sempre brinco né trabalham muito mesmo que seja servidor público o pessoal gosta de atacar servidor público falar que servidor não trabalha eu minha família todo mundo é servidor eu sei que trabalha muito se você é CLT você trabalha muito trabalha pra caramba pega o filho na escola volta pra casa faz janta e ainda tem a vida pra arrumar então eu não vou falar sobre renda extra sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar não é fazer renda extra e eu quero deixar isso claro aqui e talvez eu tô até assustando vocês porque uma pessoa que tá com dívidas ela precisa ter foco primeiro nos primeiros 90 dias em atacar as dívidas não dá pra eu pegar uma pessoa que rala pra caramba que tá deprimido muitas vezes que tá triste que tá apático que tá sem esperança que tá com problema no casamento que tá sem paciência pro filho e falar pra pessoa vai vender bolo claro que fazer renda extra é incrível é fenomenal e eu super vou te incentivar a fazer renda extra no momento certo quando você resolver diminuir e atacar suas dívidas aí é claro que a gente vai falar sobre isso e você precisa de no mínimo tá 60 dias pra fazer um ciclo de ataque às dívidas começando a negociação seguindo um passo a passo é o mínimo que precisa e aí depois disso você vai poder pensar em renda extra mas você é humano e um ser humano não consegue fazer 50 coisas ao mesmo tempo e eu vejo muita gente falando com endividado preguiçoso trabalha pouco cara antes de cortar gasto ataque às dívidas antes de renda extra ataque às dívidas porque enquanto você pagar juros de 10% de cheque especial 5% de empréstimo 14% de cartão de crédito não tem renda extra que resolva essa merda desculpa falar assim não tem corte de gasto que resolva 5% de juros ao mês em empréstimo e aí eu pego o ser humano que já tá todo estrupiado devendo igual um camelo e falo pra ele vender brigadeiro vender bolo de pote é claro que precisa fazer renda extra é claro que precisa fazer ajuste de gasto mas primeiro ataque às dívidas primeiro tirar a pessoa do sofrimento então se você tá sofrendo hoje por causa das suas dívidas entenda isso definitivamente você vai precisar se salvar primeiro antes de tentar vender alguma coisa pros outros antes de tentar cortar gasto diminuir a comida economizar no supermercado você vai precisar salvar você primeiro e eu quero que isso fique claro pra vocês porque vocês estão numa UTI financeira eu não falo pra endividado à toa eu não falo pra endividado à toa é porque vocês estão na UTI e o meu trabalho não é fazer vocês serem fitness o meu trabalho é tirar vocês da UTI esse é o meu trabalho é isso que eu quero que vocês entendam mostrar pra você que a vida que você tá vivendo não é normal esse sofrimento que você tá passando aí não é normal e você vai ter que travar uma guerra pra sair disso vai precisar travar uma guerra pra sair disso e se você tá disposto disposta a travar essa guerra vem comigo é exatamente pra isso que a gente tá tendo essa conversa pra que você não saia lá e negociar com o banco com essa culpa que tá nas suas costas com essa vergonha que tá nas suas costas com essa sensação de que você é a pessoa mais burra do mundo que tá nas suas costas soldado capenga não ganha guerra nenhuma então você vai precisar melhorar primeiro por isso que não é fazer renda extra não é cortar gasto não é e aí eu quero desmistificar outra coisa a adagem já sei já sei esse negócio seu é entrar na justiça né entrar na justiça entrar com o processo advogado na justiça vou contar uma coisa pra vocês tá vou contar uma coisa pra vocês e ó eu nem aprofundei muito nesse tópico anterior pra não mexer muito na ferida eu vou leve hoje a gente vai conversar mais sobre isso mais pra frente mas eu vou leve hoje entrar na justiça existem possibilidades de negociar algumas dívidas na justiça existe possibilidade de negociar algumas dívidas na justiça existe existe só que no nosso país existe uma regrinha que funciona mais ou menos assim antes de você procurar papai juiz antes de você terceirizar os seus problemas você vai ter que provar pro juiz que você fez absolutamente tudo o que dependia de você então eu não vou te ensinar a entrar na justiça quem explica sobre lei sobre processo judicial é uma pessoa chamada advogado que estudou na faculdade e tem uma OAB e aí você pode procurar um se você quiser eu não vou te ensinar isso sabe por quê? todos os dias juízes negam ações juízes negam pedidos de tutela de urgência porque as pessoas não provam que esgotaram a negociação amigável se você acessar a lei do superendividamento que é uma lei que entre aspas não funciona muito nesse país não adiantou de nada na prática tá escrito lá o juiz poderá depois de conciliação comprovada instaurar o processo o juiz poderá a palavra da lei é o juiz poderá fica a critério do juiz e aí aqui eu quero deixar bem claro uma parada com você você quer deixar a sua mão a sua vida na mão dos outros para de me seguir se você quer assumir a responsabilidade de resolver os seus problemas eu tô aqui pra te ajudar gente ó tamo junto bate aqui agora se você quer terceirizar a responsabilidade pro juiz decidir sobre a sua vida eu não tô aqui pra te ajudar eu falo muito isso pros meus alunos vocês vão esgotar todas as possibilidades do universo de negociar administrativamente não conseguiu eu mesmo sou a primeira que fala assim bora vamos por esse caminho aqui pra essa dívida porque realmente compensa mas na minha prática apenas 1% dos casos que eu vejo todo santo dia existe possibilidade de algum tipo de recorrer na justiça e eu quero que isso fica claro pra que você entenda tá aqui ó tô com 1 ano de ação na justiça o bom é que eu nem preciso de falar muito ó lá tá aqui alguém que tá 1 ano esperando a justiça agir e fazer alguma coisa legal agora vamos um pouco mais pra frente né Dagi como eu falei eu não vou mandar vocês fazer nada de absurdo eu não vou falar pra vocês vender casa eu não vou falar pra vocês vender vender casa e viver de aluguel eu não vou falar pra vocês vender casa não é isso que é sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar então eu nem vou me aprofundar muito nesses pontos porque eu falei pra vocês que não é isso e eu também não vou ensinar vocês que é pra fazer mais um empréstimo tá eu também não vou falar pra vocês que é pra fazer mais um empréstimo pegar mais dinheiro e trocar uma dívida cara por uma dívida barata isso não funciona vocês estão aqui é muito provável que vocês já já estão com uma margem tomada e vocês já ou seja não tem mais margem pra fazer empréstimo e vocês já não tem mais empréstimo na praça mais ou menos acredito que seja isso então duvido 100 mil, 80 mil pra pagar tudo que vocês tem de débito então eu não vou ensinar isso pra vocês agora é importante a galera tá falando assim né ah é pra mim é pra mim é pra mim eu já entendi que é pra mim agora tem um ponto aqui que é importante tá pra quem não é então essa é uma hora que eu peço licença pra todo mundo que tá aqui pra dizer assim ó se você tá procurando um esqueminha pra não pagar o banco um esqueminha pra dar calote um esqueminha pra ai peraí tem um jeito de fazer uma revisional aí pra diminuir esse juro não é isso que eu faço aqui eu ensino as pessoas que pegaram 10 mil emprestado a pagar os 10 mil emprestado honestidade é um valor pra mim as vezes os meus alunos eles se veem numa negociação dage eu devo 9 mas o banco fez a proposta de 8 e 800 será que eu aceito? esse é o nível de honestidade que eu trago pros meus alunos eu não quero pegar nada do banco eu quero pagar o que eu devo por um valor justo de forma honesta e de forma segura então se você tá por aqui procurando algum esqueminha pra fazer alguma coisa errada eu não sou a pessoa pra te ensinar agora se você é honesta seguro honesta uma pessoa que quer segurança uma pessoa que é íntegra e quer fazer as coisas do jeito certo você pode ter certeza que eu não vou te ensinar a fazer nenhuma coisa que você vai deitar a cabeça no travesseiro e pensar meu Deus eu roubei alguém eu tirei algo de alguém eu não vou te ensinar nada com relação a isso e eu queria que você tivesse isso claro sabe porque fazer algo que não seja lícito fazer algo que dê prejuízo pra alguém não traz coisas boas pra sua vida não traz dinheiro pra sua vida você vai carregar essa culpa nas suas costas se você fizer alguma coisa errada então eu queria que deixar claro isso pra vocês sabe que isso é um valor pra mim então sempre que vocês me verem falando de negociação de dívida vocês vão me ver falando assim ó juro de 4% é muito alto mas 1,5 tá no preço vocês vão me ver falando como eu falei pra minha aluna Rosânia ó 2,09 tá alto mas considerando a situação atual tá melhor que 4 pode aceitar que é razoabilidade é você entender que tem um meio termo então não tem aí uma coisa um esqueminha pra fazer isso tá agora vamos seguir um pouquinho mais tá eu não sei tem como eu falei tem bastante gente que chegou aqui agora e eu queria que você soubesse o seguinte é podem tirar tudo de você mas não podem tirar o conhecimento de você eu quero que você entenda isso a minha parada aqui é educação porque se você só procurar um esqueminha pra fazer resolva rápido em duas semanas resolva rápido com uma renda revisional você não vai resolver o principal problema que você verdadeiramente tem que é não saber cuidar do seu dinheiro que é não saber como lidar com as suas finanças que é não saber o jeito mais rápido mais simples de sair do calço financeiro e fazer o salário sobrar sem fazer nada errado então se parecer que eu tô falando pra você usar e abusar do meu conteúdo gratuito é exatamente isso que eu tô falando só que eu quero que você entenda que você entenda que é sobre você assumir o controle da sua vida é muito provavelmente que se você tem dívida hoje é muito provável que você sinta assim eu não vou conseguir eu acho que meu caso é muito difícil ou nossa será que tem mesmo jeito eu duvido só um milagre é possível que você pense tudo isso e ao longo dos próximos dias eu vou te mostrar que na prática é possível agora qual é o problema e aqui agora vai entrar a dagem professora eu brinco que tem a dagem mais professora que é mais braba quando eu falo a dagem professora é porque vem a dagem mais braba onde é que eu vejo as pessoas que as pessoas mais erram com relação a dinheiro onde é que eu vejo que as pessoas mais erram com relação a dinheiro principalmente você que recebe por mês e tem dívida os motivos são aceitáveis eu entendo você mas não dá pra você mudar de vida ficando igual uma estátua na sua vida financeira uma estátua que gerencia problema uma estátua que fala assim qual cartão que eu vou pagar esse mês e que não age e que não faz nada e que até mesmo quando eu falo que é de graça não assiste não age no Brasil hoje são 60 pelo menos 60 milhões de pessoas com problemas financeiros as que o IBGE conseguiu marcar tem as que o IBGE provavelmente não conseguiu marcar o que que impede essas pessoas de ter resultado como a Glória teve como a Franciane teve como a Andressa teve tantas pessoas tiveram permanecer parado estátua com relação a própria vida quero te dizer algo aqui bem claro pra você a sua vida não vai mudar se você não começar a fazer diferente algo que eu falo muito aqui é que a culpa não é sua a culpa não é toda sua você vai me ouvir falando isso várias vezes e eu quando eu falo que a culpa não é toda sua é pra que você se sinta literalmente confortado tipo ó a culpa não é toda sua a culpa não é toda sua mas a responsabilidade de fazer diferente a partir de agora é 100% sua eu tô aqui pra te ajudar eu tô aqui pra mostrar que existe um caminho eu tô aqui pra te ensinar técnicas e estratégias que podem fazer com que você chegue 10 vezes mais rápido nesse lugar além do horizonte que eu falo que é onde os meus alunos moram onde as dívidas são negociadas onde o salário sobra onde a pessoa dorme a noite mas você vai precisar querer mas que todo mundo sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar então se você tá me assistindo entenda eu não posso querer mais que você eu tô aqui pra dar 300% de mim 300% de mim vou estar 300% comprometida com você 3 vezes mais do que o normal mas você precisa querer e você precisa dar 300% de você isso aqui não é pra todo mundo eu não tô procurando todo mundo eu tô procurando gente comprometida e se parecer que eu tô parecendo uma mãe chata falando no ouvido de vocês é isso mesmo que eu tô fazendo entende na internet tem um monte de distração na sua vida vai ter um monte de distração ou você entende que a sua vida financeira tá uma merda e você precisa resolver essa parada e eu tô aqui pra dar a mão com você enfiar a mão na merda com você e tirar você daí mas você vai ter que decidir dar esse passo e eu tô falando mais duro de propósito pra que você entenda isso uma situação de dívida é sim uma merda na sua vida e eu sei que é mas você pode decidir fazer diferente a partir de agora você pode se comprometer mas é preciso se comprometer escreve aí eu me comprometo e não precisa ficar com vergonha não é pra você não é pra mim você não tá fazendo isso pra mim não pra mim não faz diferença nenhuma você botar eu me comprometo eu não comprometo a minha vida vai seguir só que eu quero que você faça esse exercício quando você escreve eu me comprometo algo muda dentro de você escreve esse treco e aperta enter no botão custa zero reais para o que você tá fazendo escreve aí eu me comprometo isso é sobre você isso é sobre você isso não é sobre mim eu não preciso que você escreva isso quem precisa disso é você quem precisa dessa mudança na sua vida é você e eu quero que você comece a ser responsável eu vou ser a pessoa que vou dizer que eu entendo que você não sabia fazer diferente que você não sabia que você tava com desespero que você tava cansado que você tava vivendo uma confusão na sua vida que você se divorciou que você perdeu o emprego que você passou pela pandemia que você comprou por impulso eu vou entender qualquer coisa que te trouxe até aqui só tem uma coisa que eu não vou entender você continuar agindo do mesmo jeito e esperar que você vai resolver sua vida então eu sou muito gente boa eu sou muito legal menos na hora de falar com você que é adulto grande e que tá vivendo uma vida ruim e que não tá conseguindo proporcionar o que você quer pra sua família que não consegue viajar no final do ano que não consegue ter as coisas que você quer e merece ter essa parada é com você você vai ter que se comprometer a fazer diferente e aí beleza se comprometeu parabéns parabéns eu tô vendo o nome de vocês eu tô vendo parabéns Eliseu Lu parabéns parabéns eu sempre falo quando eu vejo a Débora que a Débora já saiu da dívida ela tá aqui eu sei que eu não sei exatamente por que que ela tá aqui mas eu tenho certeza que ela tá aqui pra ela se nutrir pra ela se manter ativa nesse objetivo que ela traçou pra vida dela e eu tenho muito orgulho de você Débora você sabe disso porque ela quer manter essa chama viva dentro dela ela não tem mais dívida ele tá aqui porque não quer voltar pra lá porque não quer voltar a cometer os mesmos erros é isso comprometimento e aí galera vai ter gente que vai fazer parte do grupo dos comprometidos e vai ter gente que vai fazer parte do grupo dos desistentes você vai ter que decidir de qual grupo que você vai fazer parte beleza você tá dizendo que isso é possível você tá dizendo que eu consigo qual que é meu primeiro passo e aqui eu vou até ensinar esse passo agora como eu falei pra vocês são três pilares clareza preparação e negociação pra você sair do caos financeiro e fazer o seu salário sobrar o que que consiste clareza vocês já devem ter pedido um Uber na vida de vocês ou usado um GPS em algum momento o que que é isso eu tô aqui e eu quero ir pra tal lugar o que que significa o eu tô aqui pra quem tem dívida você vai precisar ter clareza com relação a valores das suas dívidas taxas de juros qual é o tipo da dívida e hoje eu quero dizer pra vocês por que que isso é importante as dívidas não são iguais então muitas vezes quando eu estava com problema financeiro eu falava assim eu tô com dívida eu tô com dívida eu tô com dívida as dívidas não são iguais e como eu falei elas se dividem em quatro grupos principalmente as bancárias se dividem em dois quadrantes distintos então o contrato que você assinou o tipo da dívida a taxa de juros que você tem vai influenciar diretamente com o tipo de negociação que você vai buscar então se você deve um consignado a técnica que é utilizada pra um crédito pessoal não funciona se você deve um cartão de crédito tradicional a técnica que usa pra esse cartão não funciona pro cartão de crédito consignado como eu falei no começo da live são dívidas diferentes muitas vezes você tem um empréstimo que tem a característica de ter garantia no salário são conhecidas como CDC salário tanto dos bancos como Barrisul Banco do Brasil a Caixa também tem o Santander também tem é uma característica diferente Dage eu entendi isso é importante então pra que eu possa negociar as minhas dívidas eu vou precisar colocar uma etiqueta nelas ou seja entender qual é com garantia qual é com garantia no salário qual é com garantia na folha de pagamento que são os consignados quais são as sem garantia quais que tem uma consequência severa e quais que são com pessoas e amigos e agiotas como eu falei aqui você precisa colocar uma etiqueta porque sem essa etiqueta você fica tentando negociar as dívidas do mesmo jeito e ao tentar negociar a dívida do mesmo jeito a consequência é que você um ou não consegue dois ou negocia errado e triplica a dívida e como é que eu posso fazer Dage pra começar a etiquetar as minhas dívidas eu tenho uma live completa onde eu expliquei como o que você tem que saber antes de negociar foi uma live recente que eu fiz no YouTube mas existe um relatório chamado registrato que fica dentro do Banco Central do Brasil que ali você tem um relatório feito oficialmente pelo Banco Central do Brasil pra que ali você saiba o que você deve para cada banco e qual é a característica de cada operação então esse registrato fica disponível no site do Banco Central do Brasil e pra você acessar esse documento você precisa usar a senha do gov.br que é a senha que você usou por exemplo pra consultar sua vacina lá do coronavírus que teve a vacina então é o aplicativo gov.br então de forma de passo a passo pra você pegar esse relatório você precisa criar a sua senha do gov.br via aplicativo acessar o site do Banco Central colocar lá registrato regis com g de gato registra traditrator to registrato se alguém puder escrever pra mim me ajuda aí escrevendo pra mim no YouTube e no Instagram registrato ali você vai ter o seu total do seu endividamento em instituições financeiras então ali não tem o que é fora de instituição financeira e você vai ter os tipos das suas dívidas dar esse passo e pegar o registrato torna o seu caminho mais simples então eu não sei aqui quem já tinha quem não tinha pego esse relatório é primordial pra você entender quais são as dívidas que você tem em cada instituição financeira e qual é a característica de cada uma delas é isso que a gente fala nesse é isso que a gente vai ver nesse relatório Daji eu peguei o relatório vi as minhas dívidas levei um susto tá tudo bem você fez o melhor que você podia com os recursos que você tinha só que agora você precisa de clareza para poder ir pro próximo passo clareza para poder se preparar para depois poder negociar então em clareza o registrato é uma das ferramentas que a gente usa a gente ainda tem o levantamento de dívidas que eu vou falar um pouco mais adiante então tem outras coisas que a gente vai falar ainda mas o registrato é uma dessas ferramentas vocês vão me ver provavelmente daqui a alguns dias reforçando a importância dessa ferramenta porque ela vai te dar um levantamento bruto das dívidas pelo tipo então você não precisa se assustar com o valor que está lá o valor que está lá é um valor muito provavelmente mais alto do que você realmente deve você vai olhar os tipos das dívidas quantas instituições financeiras você tem algum tipo de vínculo qual é o total de operações que você tem então só para a gente recapitular aqui antes de eu encerrar vou recapitular com vocês o que a gente trabalhou aqui hoje vocês entenderam na prática que sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar passa por três pilares clareza preparação e negociação tanto que hoje vocês já saíram daqui com uma atividade prática ou seja entrar lá no registrato e tirar o relatório das suas dívidas lá dentro do registrato para você agora você entendeu que dívida não é tudo igual que muito provavelmente até aqui você estava negociando tudo do mesmo jeito tudo da mesma forma e aí não estava conseguindo avançar ou até mesmo fez renegociações que foi bom só para o banco para você foi ruim você muitas vezes não está conseguindo pagar então você já deu um passo então eu quero que você entenda que essa aula aqui que a gente teve você já saiu de zero para opa eu entendi que dívida não é tudo igual eu entendi que sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar é passar por clareza preparação e negociação eu entendi que não é fazer nada errado eu entendi que eu não vou precisar cortar sair cortando gasto fazendo renda extra olha quanta coisa você já avançou algo que é muito importante para você sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar é reconhecer os seus avanços porque você não vai sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar com uma aula no instagram não é à toa que eu faço um acompanhamento profundo com os meus alunos então você precisa ter visão que ir de onde você está hoje para o lugar esse lugar além do horizonte onde o salário sobra onde você negocia suas dívidas leva um tempo existe um caminho então valoriza os seus avanços então hoje o que você levou daqui opa peraí eu preciso entender que minhas dívidas não são todas iguais eu entendi que são três pilares clareza preparação e negociação e aí eu vou começar agora a me comprometer que vocês entendessem que é para você mesmo que o seu caso seja muito complicado e que vocês já dessem o primeiro passo agora eu queria fazer com vocês igual fazem nos call centers né dê uma nota de 0 a 10 do quanto essa live te ajudou a entender que você também pode sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar sendo 0 para pouco satisfeito e 10 para muito satisfeito coloca aí de 0 a 10 o quanto essa aula te ajudou o quanto você está se sentindo um pouquinho mais preparado para começar esse caminho de sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar coloca aí para eu saber sejam sinceros se te ajudou mais ou menos pode colocar sejam sinceros não sejam puxa saco tem que ser de verdade ufa então ajudou show fico feliz ajudou ah a Adriana que fofa a Adriana deu nota 15 ganhei 50% a mais show é isso então ó para encerrar o que eu quero dizer para vocês é que se comparem com vocês mesmos né eu quero que vocês separem um caderno para vocês participarem dos encontros que a gente vai ter para que você avance um passo de cada vez essa vida sem caos financeiro com salários sobrando se constrói um passo por vez uma atitude todo dia e eu vou estar aqui com você para te ajudar a dar um passo de cada vez então o passo de hoje pegar o registrato e entender os tipos das suas dívidas tá bom muito obrigado pelo feedback de vocês inclusive o seu Regis porque é isso aí é sinceridade e aí o que eu quero que você entenda Regis o que que falta para ser 10 eu esperei alguém dar uma nota não 10 para responder isso o que que faltou hoje para ser 10 escreve para mim o que que faltou não sobre a Daj o que que faltou para ser 10 porque às vezes a gente não sabe o que que falta para a gente acreditar que aquilo é para a gente sabe o que que falta para ser 10 show turma então muito obrigada para quem me acompanhou aqui pelo YouTube um beijo para vocês tchauzinho amei ouvir vocês e ver vocês aqui tchau tchau